Quando você vai fazer alguma viagem com o bebê, é preciso algum preparo? Lógico, você clicou aqui nesse vídeo e você já sabe que precisa sim. E aqui eu vou discorrer um pouco mais sobre isso para que eleve a sua qualidade de pensamento sobre viajar com bebês. Vamos pensar aqui, um bebê que vai ali por volta até os seis meses, quais os cuidados que tem que ter caso você precise viajar com ele, seja por férias, por trabalho, quem sabe motivos diversos. Então, o local para onde você vai deve ser levado em conta para o preparo. Se você vai para um local que tem acesso rápido a serviços médicos. Sim, outra coisa, o que eu vou comentar aqui são questões de saúde, tá bom? Então, quais os preparos relacionados à saúde do bebê para preservar, para manter a saúde do bebê em casos de viagens? Então, alinhados aqui, bora continuar. Então, imagina o local onde você vai viajar, se tem rápido e fácil acesso a serviços de saúde. Se você encontra uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, próxima ao hotel, ao local onde você vai ficar, se tem farmácias por perto, se, caso você tenha plano de saúde, há uma rede de assistência na cidade para onde você vai, porque existem viagens diversas, nacionais, internacionais. Lá você pode ir desde uma ilha até um grande centro de rápido e fácil acesso a serviços de ponta de saúde. Então, bora considerar aqui situações diversas. Seja viagens nacionais ou internacionais, é importante verificar se está tendo alguma epidemia lá no local. Epidemia não, alguma doença frequente naquela região, porque a epidemia seria mais estendida, não seria só local lá. Mas saber se está tendo algum surto de alguma doença por lá, já permite que você tenha algum preparo, ou saber se há alguma doença frequente naquele local. Por exemplo, para alguns locais do Brasil e outros do exterior, você precisa ter uma vacinação com a febre amarela e algumas vacinações específicas. Então, verificar qual a condição da região naquele momento que você vai viajar, já é um passo importante. Se o bebê tem alguma doença já existente, então ter uma soma de remédios ali por perto é algo bom que você faz. Realizar uma consulta com o pediatra, a pediatra que acompanha o bebê, de uma forma antecipada à viagem, é algo que também pode ser feito, algumas recomendações e prescrições. Quem sabe o seu pediatra, a pediatra pode já prescrever um antibiótico, um antitérmico, algum repelente, vai depender do local, para que você já tenha ali. E caso haja necessidade, você entre em contato com o profissional médico que acompanha o bebê, pode ter até uma consulta por telemedicina para receber as recomendações de o que fazer na situação específica. Mas se você já tiver um conjunto de remédios frequentes, utilizados quando em situações de infecção, ou situações de febre, diarreia, essas situações mais comuns do ponto de vista da saúde, você já tem ali a disposição de uma forma mais prática e rápida. E sobretudo se vai para uma região que não tem acesso rápido ao serviço de saúde, pronto atendimento e farmácia, como eu citei. Bora falar aqui dos mosquitos. Então imagina que você vai para uma região e quer um repelente para que o bebê reduja as chances do bebê ser picado, e você contrair dengue, febre amarela, essas doenças que são transmitidas ali pelo mosquito. Então existem repelentes que você passa no corpo, sprays, loções, existem repelentes sonoros, que você coloca na tomada do local, e também o mecanismo de proteção de barreira. Então vestir a criança com a roupa que cubra a maior parte do corpo, e também poder colocar até mesmo um mosqueteiro, se for viável aí na sua situação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação do bebê. Se utiliza a fórmula láctea, é importante que tenha uma água de fonte reconhecida como limpa, potável, água mineral, que tenha a quantidade suficiente para os dias em um bom recipiente de armazenamento, para que seja fácil a produção das mamadeiras. Se você faz a amamentação nesse período de vida, vai depender de quanto tempo é o bebê, a amamentação exclusiva, aí é mais fácil porque já está tudo preparado. A mama estará à disposição para o bebê, você precisa apenas garantir espaços para fazer isso, ou em modo público, ou se gosta de fazer isso de forma mais reservada, que tenha ambientes para isso. Embora eu esteja focando aqui em falar para aquele bebê até seis meses, mas caso esteja na transição alimentar e já come outras coisas, pode lançar a mão de congelados, comprados no local, se você já vê de uma forma prévia se lá vende, ou levar bem armazenado, no ambiente em que você vai ficar, na casa, hotel, manter um bom armazenamento, e equipamentos para que você reverta o processo de congelamento, para que o bebê possa se alimentar, ou até mesmo você transportar isso durante passeios ou o trabalho que você vai fazer ali naquela cidade, naquele local que você viajou. Outra coisa importante também, até para preservar a sua condição física, você pode alugar carrinhos para levar o bebê para onde você ia andar nos locais. Muitas cidades, sobretudo as cidades turísticas, elas têm alguns pontos de apoio ao turista, que tem carrinho e tem vários itens que podem te ajudar. Guarda-chuva, guarda-sol, babá eletrônica, tem tudo nessas lojas. Recentemente eu fiz uma viagem com a minha esposa e a gente alugou lá um carrinho e foi muito útil pelos dias se a gente não precisou levar no avião e pagar aquela bagagem em excesso. A gente simplesmente alugou lá quando chegamos na cidade e devolvemos no último dia, quando retornamos para a nossa cidade. Se você quiser ter uma precaução bem maior, conhecer o serviço da cidade, o serviço hospitalar, já é algo bom que você pode fazer. Então verifica no seu plano de saúde ou se é pelo SUS, verifica os locais de proximidade do centro de atendimento ao local onde você vai ficar. Se acontecer alguma intercorrência, como você vai se deslocar e para onde você vai? É importante ter essa resposta, porque isso agiliza demais a assistência médica ao seu bebê. E nesse vídeo aqui a gente pode criar uma espécie de comunidade de pessoas que ajudam uns aos outros para alertas sobre cuidados com os bebês durante as viagens. Beleza? A gente pode fazer isso? Com certeza eu deixei de falar algumas coisas importantes aqui nesse vídeo. Portanto, eu peço que você coloque o que é que você acha também que é importante aqui na área de comentários. E assim nós teremos uma lista de itens para que as pessoas possam consultar e ter insights de como oferecer o melhor cuidado aos bebês durante viagens, seja para trabalho, para turismo e bora lá para a área de comentários. E vou ficar atento aqui também, porque se surgir alguma dúvida e esteja ao meu alcance responder, vou participar aqui ativamente desse fórum. Outra coisa, você tem um grupo de mães, eu sei que você tem um grupo de mães, coloque esse vídeo lá no grupo do WhatsApp das mães, porque outras pessoas podem gostar de ter acesso a esse conteúdo, pode ser uma informação ou outra aqui muito relevante para aquela mãe que vai fazer uma viagem, vai se deslocar e que com isso resulta em um melhor cuidado para o bebê, tá bom? Clica também no botão vermelho, inscrever-se, você vai se inscrever no canal, vai ter acesso a outros vídeos relacionados à saúde da criança e temas gerais relacionados à saúde. Inclusive, na sequência aqui, eu já vou te deixar um vídeo com uma recomendação importante sobre saúde da criança, uma playlist, dá uma olhada aí. Forte abraço, a gente se vê nos próximos.